Fala meu povo, noz aqui outra vez e sim, com mais Splinter Cell Blacklist, exatamente onde a gente parou aqui esse jogo que eu estou gostando muito de fazer e trazer para o canal E estou vendo que vocês também estão engajados aí nessa possibilidade de continuar uma série, vamos ver o que acontece né Vamos abrir a porta aqui rapidinho, a gente tem que ter muito cuidado, porque o jogo não é tão fácil quanto parece né Eu jogando aqui as vezes parece bem, nossa senhora, olha o cara ali, tinha dois Pulei aqui, quase que eu fui avistado por causa dessas grades De novo, vamos passar aqui colado na parede e ver o que a gente pode fazer né Ali dá para a gente se mover, tranquilamente Eles estão aqui, como é? Estão ali, vou tentar correr até aqui O cara quase que me viu Ele vai sair, tem outro ali já Eu tenho três execuções para fazer, então eu posso simplesmente marcar você Opa, marquei, marquei Quase esse daqui me viu também, vou marcá-lo também E já tem outro ali que eu vou acertar Na cabeça Não deixou de ser uma execução Deixa eu ver se eu consigo pular para cá E agora os caras estão aqui do meu lado O que tal um... O que tal um nocaute? Ele não está vendo? Então, beleza Vamos ver esse daqui agora Não está dando para ver Se tem a cabeça ali, eu consegui Pelo menos ainda continuo com o meu Pô, acho que ele ficou o vulto ali, mas eu não fui avistado Acho que ele jogou alguma coisa, velho É melhor correr Nossa, rapaz Às vezes é complicado Vou recarregar de novo aqui nossa arma É foda, porque muitas vezes você mesmo não vê o maldito do inimigo Vou ver aqui agora como que a gente faz O corredor aberto aqui, não tem para onde a gente se esconder Um metro Opa Que isso, mano Será que o contato lá da Sonave Uma vez mais Por que você correu para os americanos? Eu te disse que não tem nada a fazer com você Nada, eu sinto Então, você está dizendo que não é importante o suficiente para nos tornar? Não, não, não Não, não, não O que eu estou dizendo Ele está dizendo que não é importante Não, não, não Você fala muito Você fala demais Eu pensei que você queria que eu fosse Não pense, isso te leva em problemas Caramba, velho Eu quero intervir logo nisso aí Eu não gosto de ver tortura não Eu lhes disse tudo, ok? Eu encontrei o Coben Ele está vivo? Por agora Ah, os caras não estão me vendo aqui Eu posso chegar e matar todo mundo? Vamos ver aqui Eu tenho três execuções Nada melhor do que isso, né? Não me engane, não me engane Bem legal Foi bem legal Vamos salvar logo o cara Porque... Quem é você? Você deve estar brincando comigo Nossa, velho Eu quero o cara também Eu estava até sentindo Saudade de Não, 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 não 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 São bem violentos Você interage com todo o cenário Vamos ver aí Você está aqui para me salvar? Não sei se está aqui para me salvar Eu acho que ele vai perguntar O cara está aqui para me salvar O cara está aqui para me salvar mesmo Puta que pariu Deixa eu ver se eu consigo Não dá para... Pensei que eu estava vendo alguém aqui Mas não estou Beleza A gente tem que sair daqui Agora não sei como que a gente vai fazer isto Não dá para abrir a porta É, pelo que eu estou vendo aqui Esse aqui é esse cara para morrer mesmo? Vamos lá Eu não sei 17 metros Acho que eu tenho que pegar por esse corredor aqui Os caras não estão me vendo Então é melhor acabar logo com isso Que tal? Mais uma execução Eu tenho agora Eu estou com 11 tiros Eu estava só com 8 Não sei o que aconteceu Eu estava com 0, 0 para Tirar o resto Reinforço Mas if detected Nossa, 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 nossa Pô, é foda, hein Peguei, dei um tiro aqui na cabeça também Mas é foda isso, hein Muito difícil Porque você não está vendo os caras, velho Tem gente que está abaixado ali, parece O negócio é aqui mesmo No meio, né Rápido Porra, galera Já morri algumas vezes aqui Vocês devem estar vendo já o vídeo editado Porque realmente está difícil, velho Os caras não veem Os caras já estão me vendo aqui Tentar pegar um cover para ver se eu recupero a energia Eles não estão me vendo, mas já tem muita gente Nossa, velho Descolou do cover Peguei na testa aqui Eita que pariu Vira para o cover aqui O cara estava aqui É muito difícil atirar com essa porra É, vai ter que ser na pistola mesmo, hein Que tipo de proteção é para você? Você não quer ir atrás daquela caixa? Por que é muita luz e pouca luz ao mesmo tempo Não sei como explicar isso, cara Mas a visibilidade fica muito ruim Ele vai tentar fazer alguma coisa comigo Mas eu vou Esperar aqui voltar Peguei na testa Maravilha Vamos ver Vamos O que é isso, cara? Pegue uma O que? Por que? Faça Vai de zipline mesmo? Fala sério. E agora lá vou eu, né? Com equipamento razoável. Esse rapaz negão aí é estar junto com a paladinha lá, com a nave, né? E eu acho que finalmente conseguimos tirá-lo daqui. Nossa, velho, deu trabalho. Foi difícil. E vamos ver o que é isso aqui. E aí nós fomos mais aqui, mais pander do que ghost, na verdade. Parece que o ghost é o que você ganha mais scores. Você ganha os maiores números de pontos e dinheiro. Agora tem um 226.959. Vamos ver, eu acho, né? Vamos ver, eu acho que sim. Vamos ver aqui. Ah, é algo realmente necessário? Talk. All right. Six weeks ago, a client contacted me. Ele queria, uh, small arms, katushas, a fucking missile launcher, you name it. Ele estava willing to pay top dollar, too. It was a good deal. It was too good. You supplied weapons for Blacklist Zero? Hey, I supply a lot of people, okay? They don't usually go around targeting U.S. bases. Who was it? All I know is that they were talking about the attack on the embassy in Vienna. Like they were fucking proud of it. Hundreds of innocent people died in that attack. Again, no shit. That's what I'm saying. This guy is a monster. He's a fucking ghoul, okay? And he doesn't leave loose ends. Yikes. Shitty weak. Am I right? This guy. What? Who the fuck is this guy? So you turned yourself in for protection. To keep you idiots from killing me over Guam, yeah. Briggs, how do you feel about storing our new cargo? It's my pleasure. What is that? Graham, you and Charlie try to find any information you can about Coben's mystery customer. It's time to go hunting. It's time to hunt. So we completed the mission safe house. We've got one day and 10 hours there in the front, you see. O Vendo, pra gente poder, pra os engenheiros atacarem novamente uma parte do mundo. É isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi realmente um pouco mais rápido. Foi só pra completar a missão. Vocês viram que tem missões realmente muito grandes. E eu espero no próximo vídeo já trazer o modo multiplayer pra vocês. E tomara que dê certo. Um abraço galera. Compartilha nas redes sociais. Não esquece. Favorito vídeo. Se inscreve no nosso se você não tiver. Um abraço e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu. Fui